Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica em Lendas Brasileiras Negrinho do Pastoreio Há muitos anos, no tempo de escravidão, trabalhava em uma fazenda no Rio Grande do Sul um negrinho miúdo e fraquinho, mas muito habilidoso. O seu patrão era um homem malvado e obrigava o garoto a fazer todo tipo de trabalho. Certa vez, no inverno, num frio de rachar, ele mandou o garoto pastorear seus 30 cavalos, mas avisou que tivesse atenção especial com o cavalo baio, que era o mais valioso da fazenda. O negrinho passou o dia todo bem longe da estância, pastoreando os animais. No caminho de volta, no final da tarde, com muito frio e fome, resolveu parar um pouquinho para descansar e acabou dormindo. Quando o menino acordou, ficou assustado. Raios riscavam o céu, anunciando uma grande tempestade, e os cavalos tinham fugido. Com dificuldade, debaixo de muita chuva, conseguiu reuni-los e, para ter certeza de que estavam todos ali, começou a contar. Um, dois, três, quatro, vinte e nove, vinte e nove? Ops! Está faltando um! E é o cavalo baio! O negrinho procurou o cavalo fugitivo por muito tempo, mas não o encontrou. Então, resolveu levar os outros vinte e nove de volta para a estância. Já imaginou se mais algum se perdesse? Chegando lá, o estanceiro logo notou a ausência do seu valioso cavalo baio e ficou furioso. O que você fez com o baio? Ah, provavelmente vendeu o cavalo por uns míseros trocados, né? Seu ladrãozinho barato! Mas você vai trazê-lo de volta! Em seguida, pegou o chicote e deu uma surra daquelas no pobre menino. Debaixo de chuva, com muito medo e chorando, o menino saiu à procura do animal. Já era madrugada quando encontrou o baio pastando. Ele o laçou, mas o nó se desfez e o cavalo fugiu novamente. Quando chegou à fazenda, sem ter conseguido capturar o animal, o negrinho foi recepcionado com a fúria do seu malvado patrão. Onde está o cavalo? Eu encontrei o baio pastando. Cheguei a laçá-lo, mas... Mas o que, garoto? Mas não consegui segurar o laço. E ele escapou de novo. Eu trago ele de volta amanhã, senhor. Amanhã? Coisa nenhuma! Você está mentindo e será castigado! O homem cruel bateu muito no garoto. Depois o amarrou num tronco e o colocou sobre um formigueiro. Que malvadeza! O negrinho chorou muito e, depois de sofrer a noite inteira, deu um suspiro e morreu. No dia seguinte, o fazendeiro acordou e foi olhar o negrinho. O menino estava lá, em pé, sem nenhum arranhão ou cicatrizes chicotadas e nem marcas de picadas de formiga. Ao seu lado, a imagem de uma santa e, mais adiante, o baio e os outros vinte e nove cavalos. Então, o estanceiro se jogou no chão e implorou ao negrinho e à santa. Sem dizer uma palavra, o negrinho montou no cavalo baio e partiu. Ninguém sabe para onde. Os comentários sobre a morte do pequeno escravo logo se espalharam pela região e as pessoas começaram a acender velas pela alma do bom negrinho. Desde então, muitos recorrem a ele quando precisam de ajuda. É comum, por exemplo, ouvir histórias de gente que fez algum pedido e foi atendido. E tem mais! Tropeiros e peões que viajam à noite relatam aos seus amigos e familiares terem visto o negrinho cavalgando, passeando pelos pampas. Na tradição gaúcha, acredita-se que o negrinho do pastoreiro se tornou uma espécie de anjo bom e as pessoas pedem sua ajuda quando precisam encontrar objetos perdidos. Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!